Fui tão bom te conhecer Tão fácil de querer Triste não te ver Por tanto tempo É bom te encontrar Quem sabe feliz A mesma alegria De novo Mais uma vez amor Te abraçar De verdade Há sempre um novo amor E uma nova saudade Coisas do Brasil Coisas do amor Luzes da cidade Ascendendo O fogo das paixões Num bar a ver a mar O verde azul do rio De janeiro Mais uma vez amor Te abraçar Te abraçar De verdade Há sempre um novo amor E uma nova saudade Coisas do Brasil Coisas do amor Coisas do amor Luzes da cidade Coisas do amor O fogo das paixões Num bar a beira mar Verde Azul do rio De janeiro Coisas do Brasil Coisas do amor Luzes da cidade Acendendo O fogo das paixões No bar a beira-mar Verde azul do rio De janeiro O fogo das paixões Caminhar ao seu lado É como um piquínique de manhã bem cedo O contato do seu corpo É mais que um piquínique é um banquete tanto Pra matar minha fome De lenha dor Saciar minha sede Aumentar o calor Tem de ser Um lance legal Tem que ter Um certo sabor Muita calma Durante loucuras No final Meu momento é agora Meu caminho é feliz Se há uma crise lá fora Não fui eu que fiz Então viver É um lance legal Tem que ter Um certo sabor Muita calma Durante loucuras No final Caminhar ao seu lado É como um piquínique de manhã bem cedo O contato do seu corpo É mais que um piquínique é um banquete tanto Pra matar minha fome De lenha dor Saciar minha sede Aumentar o calor Tem de ser Um lance legal Tem que ter Um certo sabor Muita calma Durante loucuras Durante loucuras Durante loucuras No final Meu momento é agora Meu caminho é feliz Se há uma crise lá fora Não fui eu que fiz Então viver É um lance legal Tem que ter Um certo sabor Muita calma Durante loucuras No final Amém 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 Amém. Amém.